Um bônus não só é uma forma pura e simples de agradar o cliente dando algo extra. Você deve usá-lo de forma estratégica. Existem três maneiras para você fazer isso. Então, quando você for colocar um bônus, pense em uma dessas três maneiras. Tá bom? Maneiro número um de bônus. Um bônus que resolve uma objeção específica. A primeira forma estratégica de usar o bônus é para resolver uma objeção específica. E o que é uma objeção, já falei algumas vezes aqui anteriormente, mas é o motivo que o seu futuro cliente dá a ele mesmo para não comprar o seu produto. Então, ele fala uma objeção para ele mesmo não comprar o seu produto e o bônus pode resolver uma objeção específica. Por exemplo, eu e meu irmão vendíamos a ferramenta que ensinava as pessoas a arrematarem imóveis em leilão. Foi a nossa primeira empresa. Uma das objeções dizia a respeito de desocupar o imóvel e comprar o leilão. Muitas vezes esses imóveis estão ocupados e a pessoa fala, meu Deus, a ferramenta ensinava a comprar, mas não desocupar. E a pessoa fala, não, eu vou comprar porque não tem que desocupar depois. Então, o que a gente fazia? A gente dava um bônus que ensinava de maneira simples como era o processo de desocupação no imóvel. Que não estava na promessa. A promessa era ensinar você a comprar o imóvel abaixo do valor de mercado e a gente ensinava ele a desocupar. Ou seja, esse bônus procuramos remover uma das barreiras que impediram o nosso cliente comprar. Por isso, você deve levantar as principais objeções do seu prospecto em relação ao seu produto ou serviço, para que no momento de criar o bônus você possa destruir essas objeções, usar ele como uma ferramenta de enfraquecimento de objeção, destrução de objeção. Uma boa maneira de fazer o levantamento de objeções do seu prospecto é observar os comentários deixados nos vídeos nas suas páginas. Seus prospectos falam as objeções, você não precisa alucinar muito, não. Eles vão te dar de bandeja. Vale a pena lembrar que existem dois tipos de objeções, a do mercado, por exemplo, desocupar um imóvel em leilão e a do produto. Por exemplo, eu moro na cidade X, será que a ferramenta é disponível na minha cidade? Por isso, antes de fazer uma oferta, é seu dever levantar as objeções do seu prospecto, para depois você poder destruir essas objeções ou enfraquecer. Eu não acredito na destrução de objeções, não. Eu acredito que ela só enfraquece. Acho que a destrução é difícil, no ponto de vista estatístico, tá? No ponto de vista individual é possível. No ponto de vista estatístico, acho que não. Mas é possível enfraquecer. Você pode remover as objeções tanto contra o seu bônus, quanto com o seu conteúdo, como falamos no ingrediente número 4. Uma observação muito importante a respeito do bônus é, você não pode dar para uma pessoa um bônus que ela entenda como parte do produto. O bônus deve ser um complemento real, algo que deveria estar, não algo que deveria estar incluso, senão você perde a credibilidade. Vale ressaltar também que o bônus é definido por algo que você anuncia na sua oferta, ou seja, quando a pessoa adquire seu produto ou serviço, ela está esperando ganhar aquele bônus, porque você disse para ela que ela ia ganhar. Agora, quando você entrega a pessoa algo a mais, então o bônus está na oferta. Agora, quando você entrega a pessoa algo a mais que você não anunciou e que o cliente não está esperando, isso é muito positivo também, e recebe um outro nome que chama o termo técnico over-delivering. Então, se eu entregar algo sem anunciar, é over-delivering. Mas se eu entreguei algo a mais anunciando, é um bônus. E não pode ser, compre um carro e de bônus leve as quatro rodas. Aí você fala, pô, cara, não é possível que ele vai me vender o carro sem as quatro rodas. Então, isso afeta a credibilidade. Agora, compre um carro e leve essa semana e leve um rack para você carregar as bicicletas. É, a gente entende que nem sempre, quase nunca, nunca, quando a gente compra um carro, a gente recebe um rack de bicicleta. Pô, parece um bônus. Não é parte integrante da oferta. Compre o carro e recebe o volante. Não, funciona. Compre um carro e recebe um bagageiro, um rack de bagageiro, para você carregar as suas bagagens, a sua prancha de surf em cima. Opa, isso pode ser um bônus. Então, lembra, não confundir bônus com a parte da oferta. Inclusive, na minha empresa, nós sempre estamos pensando em como praticar o over-delivering, que é algo que vai surpreender a audiência, que vai fazê-la pensar. Nossa, que bacana. O Érico entregou mais do que eu estava esperando. Isso surpreende seu cliente e deixa mais satisfeitos. Apesar de não ser um bônus, eu resolvi falar de over-delivering, porque é algo que você deve pensar em praticar na sua empresa. Fazer isso aumenta a sua probabilidade até de vender mais de uma vez para o seu cliente. Afinal, o cliente satisfeito é o cliente que retorna. A segunda estratégia é usar o bônus para resolver um problema futuro. Ou seja, um problema que a pessoa terá depois de ter o resultado do seu produto. Ela vai ter esse problema depois de ter chegado a Roma. Eu conheço um cara que chama Sebastian, que vende um produto, na época vendia, não sei se ainda vende. E vende um produto que ensina homens a conquistarem mulheres. Então, qual seria o problema futuro derivado do resultado do produto dele? O homem pode acabar conquistando mulheres demais. Isso é um problema? Sim. Pois ele vai precisar, então, terminar com elas e, ó, não me julguem, esse é o produto do cara. Ele ensinava homens a conquistar todas as mulheres aí, que eles queriam. Sim, pois ele vai precisar, então, terminar com elas em algum momento. Um ótimo bônus, se não me engano, era um bônus que tinha nesse produto. Para esse produto poderia ser, por exemplo, um guia que ensinasse como terminar relacionamento sem magoar as mulheres. Ó, o mulherado deve estar pé da vida com esse produto. E que se quiser ficar pé da vida, fica com o Sebastian, não comigo. E tem uma coisa que eu não ensino, é homem conquistar mulheres. Mas ele ensina, e no caso dele não é uma, é mais. Então, por isso que era um problema futuro para o avatar de quem? Dele. Vai vendo. Bravos ou não. Sei que sempre gera uma puta sentimento negativo nas mulheres, mas é o que ele fazia. Qual que é a grande sacada de um bônus que resolve o problema futuro? Esse tipo de bônus deixa implícito que o produto ou serviço, de fato, funciona. Olha que interessante. A pessoa vai pensar, olha, ora, se ele está me oferecendo um bônus que me ensina a terminar com mulheres, isso quer dizer que eu vou conseguir conquistar muitas mulheres se eu adquira esse produto. Eu vou dar um exemplo de um outro produto menos polêmico, não tem nada a ver com conquista e sedução. A gente vendia um produto de ensinar as pessoas a comprar imóveis abaixo do mercado em leilão de imóveis. Um problema futuro que toda pessoa tem quando ela compra imóveis ou investimentos é, adivinha qual é, imposto. E um dos bônus que a gente oferecia é, eu vou te ensinar macetes íntegros de redução de imposto. Porque ganhar dinheiro é só uma parte, ficar com dinheiro é outro negócio. E a gente falava isso. Aí, quando a gente faz esse problema futuro, por exemplo, já implica que o produto funciona, mas se ele vai me ensinar como é que eu fico com dinheiro depois que eu ganho, dá a impressão que eu vou ganhar. Então, bônus de problema futuro geralmente são muitos, muito bons nesse processo de persuasão. Tá bom? Então, vamos para o próximo tipo de bônus. Bônus para aumentar o valor percebido da oferta. É o clássico bônus do retorno do rei. Bônus do retorno do rei é um bônus que geralmente... Vou ler aqui e depois eu comento. Vamos lá. Nesse caso, o valor do bônus é tão alto... O valor do bônus é tão alto para os seus prospectos que ele pensa que vale a pena comprar o seu produto só pelo bônus. O bônus é tão louco e tão bom que ele pensa comprar o produto só pelo bônus. E é o caso daquele exemplo que eu dei de comprar um livro, só que você ganha nove de bônus. Esse é um exemplo mais óbvio disso, né? O maior exemplo do retorno do rei, esse tipo de bônus que é apelidado do retorno do rei, e que todo mundo conhece, é o McLanche Feliz. Se bobear, a criança nem come o lanche. Ela só está interessada no brinquedinho que ela vai ganhar. Porque às vezes para uma criança, o brinquedinho vale mais que o lanche. Então, recapitulando, o bônus, apesar de não ser parte do produto, né? O brinquedo não necessariamente... Nem todo lugar que você compre um lanche, você espera ganhar um brinquedo. Então, não é expectativa de todo lanche você ganhar um brinquedo. Então, parece um bônus. Apesar de não ser parte do produto, será juntado a ele... ...com a função de quebrar uma objeção. Resolver um problema futuro ou aumentar o valor percebido da sua oferta. Resolver um problema futuro ou aumentar o valor percebido da sua oferta. Resolver um problema futuro ou aumentar o valor percebido da sua oferta. Resolver um problema futuro ou aumentar o valor percebido da sua oferta. Resolver um problema futuro ou aumentar o valor percebido da sua oferta.